Um informante russo, que volta e meia solta alguns boatos sobre times profissionais de CSGO, revelou no Twitter dele esse mês que o time da Gambit tá sendo vendido. A Gambit, que no momento tá classificada como a quarta maior organização de CSGO do mundo, no ano passado tava classificada aí como o melhor time do CSGO nos meses de abril, maio, junho. Em julho acabou caindo em segundo lugar porque a Navi tomou o posto aí de Rank 1. E essas informações podem não ser verdadeiras, podem apenas ser boatos, mas elas tão causando algumas consequências no cenário de CSGO. E recentemente o dono da Gambit, que é o Vladimir Yevchushchev, teve uma reunião com o presidente da Rússia, o Putin. E parece que as coisas tão feias pro lado da Gambit porque, como eles são da Rússia, eles já perderam duas parcerias, dois sponsors importantes que mantinham o time em pé. Isso significa que a verba do time foi cortada, ou seja, o time basicamente tá perto de falir. E eles não tão podendo jogar como o nome Gambit no campeonato que tá rolando agora, que é o Blast Premier. Eles tão jogando com o nome Players, porque eles foram banidos de participar de torneios com o nome da organização, por ela ser sediada na Rússia. O mesmo aconteceu aí com o time da Virtus Pro, que tá jogando a Blast com o nome Outsiders. E galera, provavelmente com esses boatos aí da venda da Gambit, pode ser uma boa hora pra investir em alguns stickers do time. Você já tá enjoado de jogar com essas skins cansadas, né? Tá aqui a solução pra você, CSGO Fast. Use a sua sorte pra ganhar skins novinhas e maneiríssimas pro seu inventário do CSGO. Com o meu link na descrição, você ganha bônus na hora de depositar. Simplesmente porque o próximo Major tá chegando, vai começar no dia 9 de maio. E pensando que esse tweet aqui da Gambit estar aí à venda pode ser verdade e não apenas um boato, caso o time seja vendido e troque de nome, é bem provável que os adesivos da Gambit no CSGO possam valorizar bastante, se esses daqui forem os últimos com essa logo do time da Gambit. Esse adesivo aqui, que é o Gambit Gold do Major de 2021, tá sendo muito, muito, muito vendido nos últimos dias. Se liga só na valorização que rolou nesse sticker durante o último mês. As vendas são bem fraquinhas aqui, apenas R$30,00. Em média, o adesivo tava valendo. Quando saiu esse boato aí de que a Gambit poderia ser vendida, o sticker foi pra R$150,00 no pico aqui. Muitas pessoas estavam comprando baseado em boatos, por isso o preço acabou caindo novamente pra R$100,00. Voltou a subir de novo, bateu R$130,00. E agora caiu novamente pra R$70,00, o que pode ser uma boa hora pra comprar esse sticker com um investimento aí de longo prazo. Porque se for confirmado que a Gambit foi vendida, meus amigos, basicamente não vai ter mais sticker da Gambit. E com todas essas notícias e tals, as cápsulas do Major de 2021 também deram uma subida gigantesca. Elas estavam sendo R$2,00, chegaram a bater R$3,30,00. Agora voltaram aí pra R$2,79,00. Essa daqui, a cápsula aqui, tem o adesivo da Gambit, né? A das lendas. E a cápsula dos Challengers, que tem aí também alguns adesivos importantes. Tava sendo vendidas por R$4,00, chegou a bater R$8,00, mano. Essa cápsula dobrou e agora voltou aqui pra R$7,00 em média. Os stickers holográficos da Gambit também valorizaram demais. Até mesmo adesivos da Gambit de outros anos subiram bastante no mercado da Steam. Então se você é daqueles que gosta de investir em stickers pra depois vender com lucro, pode ser que agora seja uma boa hora pra comprar um desses stickers aí da Gambit, segurar por algumas semanas ou meses e ver se eles valorizam. E aí você vende com lucro. Por exemplo, desse holográfico, chegou a bater R$7,40, agora caiu pra R$5,00, que já é basicamente 100% de valorização desde antes desse boato. Claro que ele pode cair mais um pouco, mas pensando no longo prazo, se a Gambit não puder participar do Major de 2022 na Bélgica, que pode acontecer por dois motivos. Primeiro, a Gambit ser vendida e trocar de nome. E segundo, se o ministro da Bélgica, onde vai acontecer o próximo Major, por em frente aí, a sua ideia de bloquear vistos, passaportes, pra qualquer integrante da Rússia, sendo estudante, turista. E o mais doido é que se isso acontecer, a Navi também não poderia jogar o Major, pelo menos não com os três integrantes deles, que são russos, o Eletronic, o Bumbla e o Perfecto. Então se liga também como é que já tá a valorização dos stickers da Navi. Vamos olhar aqui o Navi Gold, do último Major Stockholm 2021. Dentro dos boatos, tava sendo vendido por R$96,00. Chegou a bater R$220,00, ou seja, dobrou. E agora já caiu aqui pra R$160,00, mais ou menos. Tá aí outro adesivo insano, que a longo prazo, com certeza, vai subir de preço. Inclusive, eu mesmo tô pensando em comprar vários adesivos aí, pra guardar eles, e a longo prazo tem um duplo insano. Me diz aí embaixo nos comentários o que você acha a respeito de todos esses boatos, de possivelmente não termos algumas organizações importantíssimas jogando o próximo Major, de talvez a Gambit ser vendida. Eu vejo você no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço, falou!